Hoje nós vamos falar sobre as doenças da pele, você pode ligar e participar pelo 3131 1750, que é o nosso telefone. Nós estamos recebendo aqui hoje o dermatologista doutor Lauro Rodolfo. Doutor Lauro, bom dia. Bom dia a todos. Tudo bem? Bom dia. Bom, vamos ver antes nas reportagens, a gente vai falar hoje de caspa, queda de cabelo, psoríase, né, dermatóloga tópicas, são algumas das doenças da pele que podem estar associadas também ao estresse. A reportagem é de Aline Carvalho, você vai ver agora como essas doenças acontecem. Quando o assunto é doença de pele, a maioria das pessoas desconhece o assunto. Não sei, né? A psoríase é uma doença pouco conhecida, ela atinge aproximadamente 2% da população mundial. O problema é causado pelo estresse e costuma aparecer no couro cabeludo, cotovelos e joelhos. A doença mais conhecida é a caspa, que também é associada ao estresse. Ela pode aparecer de maneira intensa na cabeça e se espalhar por toda a região. A pessoa fica com vermelhidão e a pele descama no meio do rosto, em volta do nariz, sobrancelhas, cílios e pode aparecer até mesmo no tórax. Para tratá-la, a maioria usa... Indica o shampoo anti-caspa. Mas será que só o shampoo anti-caspa resolve? Nos casos mais leves, o tratamento é feito com pomadas. Nos mais pesados, é necessário o uso de medicamentos via oral. Dermatite atópica é outro problema frequente. Já começa na infância e atinge adultos de forma mais leve. A vítima apresenta lesões decorrentes de inflamações e gera coceira. O tratamento é feito também à base de hidratante. Bom, são algumas das doenças que podem estar relacionadas, doutor Lauro, ao estresse. Lógico que elas não são originadas, especialmente por causa do estresse. Elas têm outras causas, né? Mas o estresse piora sempre. A gente viu as fotos aí de várias doenças de pele, né? Inclusive, psoríase, dermatite atópica, são doenças crônicas de causa autoimune, né? Quem provoca é a própria imunidade do indivíduo, que ela é desregulada, né? Por características genéticas. As células de defesa atacam as células normais da pele, né? E o estresse é um fator desencadente. Que a pessoa não está em crise, ela se estressa, ela entra em crise da doença. E como é que pode ser evitado? Quer dizer, primeiro tem que ter um autocontrole emocional muito grande, então. É, o que é difícil hoje, né? O que é muito difícil. Porque a vida hoje é muito corrida, né? Difícil você controlar o estresse. O que a gente recomenda é atividade física, ter um hobby, praticar esportes, fazer coisas que a pessoa gosta de fazer que desestresse, né? Melhore esse estresse do dia a dia, né? Bom, vou falar sobre a psoríase. Nós já temos aqui uma pergunta do telespectador, da Júlia, lá de Timon. Que alimentos a pessoa que tem psoríase deve evitar comer? Tem alguma associação com algum tipo de alimento? É, é meio controverso isso. A psoríase, como ele é autoimune e é desencadeada pelo estresse, né? Não tem nada comprovado de que algum alimento vai piorar. Mas o que a gente sabe, assim, que cigarro com certeza piora. Bebida alcoólica em excesso piora a psoríase. E dizem que é alguns alimentos condimentados, como pimenta, né? Muito salgados. Não tem nada comprovado ainda. Não, não, não. Tudo é hipótese. Agora, a pessoa quando tem os primeiros sintomas, por exemplo, da psoríase, o que ela sente? A psoríase é uma doença de manifestação basicamente cutânea. Ela praticamente não dá sintomas. Aparece placas vermelhas na pele, grandes, como a gente viu nas fotos, né? São incômodos, principalmente do caráter estético. Coça? Às vezes, coça, mas não é o sintoma mais comum. O mais comum mesmo é o aparecimento da placa vermelha, alta, né? E de escama ativa, aquela escama grossa que sai dessa placa. Geralmente, as pessoas que têm esse tipo de doença ficam até mais retraídas, né? É, ficam estigmatizadas, tendem a se retrair, deprimidas. Essa depressão provocada pela doença acaba agravando mais o quadro. A gente tem uma outra doença que pode estar relacionada também ao estresse, que é a caspa, como a gente falou aí na reportagem. O Luiz, ele tem um tipo de caspa que cai cobrindo o cabelo como se fosse um cascão. Como é que pode ser evitado? Como é que pode ser tratado isso? É, no caso assim, a gente tem que examinar, mas provavelmente essa caspa dele não é uma caspa comum. Ele deve ter uma dermatite seborreica, que já é uma caspa mais grosseira, uma caspa mais oleosa. E ela dá inflamação na cabeça. Então, geralmente, tende a acometer o couro cabeludo como um todo. E também é relacionado ao estresse, essa seborreia, né? Dermatite seborreica. Aí tem que ter um tratamento específico para isso. É, um tratamento específico que não é só com o shampoo anti-caspa. Precisa de outras medicações também. Então, aí eu ia perguntar, até foi colocado na reportagem, o shampoo anti-caspa, ele ajuda, ele resolve? Ele pode ser usado com frequência? Como é que as pessoas podem usar isso? Depende do grau do acometimento. Em casos mais leves, né? Com caspa comum, o shampoo anti-caspa resolve bem. Mas em alguns casos, como esse rapaz, provavelmente, tem que ser usado uma medicação mais forte, a base de corticóide, né? Oral, tópico, que ajuda no tratamento. Então, a medicação é que procure logo um dermatologista para se livrar do problema. Isso, tem que procurar para poder diferenciar. Porque na psoríase não pode usar o corticóide tópico. Já na seborreia você pode... Ou o corticóide oral. Já na seborreia você pode usar. Então, você tem que ir no médico para ele dar essa diferenciação diagnóstica para... Foi o melhor tratamento. O que é interessante, que a gente está falando de doenças que, por exemplo, a pessoa sofre até um... Além de sofrer um preconceito dos outros, tem um alto preconceito, né? A pessoa que tem a caspa caindo, que tem as manchas da psoríase. Falar nisso, pode ser o caso da Maria aqui. Ela tem manchas vermelhas no rosto, como se tivesse caspa. Pode ser a psoríase? Não, a psoríase no rosto é muito infrequente, né? É mais frequente na criança aparecer no rosto. No adulto, ela é mais comum em áreas extensoras. Cotovelo, joelhos, palma das mãos, planta dos pés, couro cabeludo. São os locais mais frequentes. A Laiane, lá do aeroporto, doutor, ela pergunta o significado de escabiose. Ela diz que tem por todo o corpo, segundo um médico que já avaliou. É, a escabiose já não tem muito a ver com o nosso assunto. A escabiose é uma doença causada por um ácaro, né? Que é um germezinho, que ataca a pele e dá muita coceira. Ela é de transmissão interpessoal e por contato direto. Vamos falar de queda de cabelo, que também está muito relacionada ao estresse? Quanto? Pode ter o quadro piorado por causa do estresse, da ansiedade? A queda de cabelo é uma das queixas mais comuns de consultório médico dermatologista, né? E ela pode ser agravada pelo estresse. Porque existe vários tipos de queda de cabelo, né? Dentro deles podemos citar dois, que é a alopecia areata, né? Que é um tipo de queda de cabelo circular, que cai em pequenas partes do cabelo. Ela é piorada bastante pelo estresse. E tem o efluvio telógeno, que é uma queda basicamente de mulheres. Em que as mulheres, quando estão em período de estresse, elas tendem a piorar essa queda de cabelo. E tem a alopecia genética, que não tem nada a ver com o estresse. A pessoa tem uma tendência genética de ter a queda. Chega na determinada idade, o organismo vai produzindo essa queda de cabelo. E o que a medicina mais moderna da dermatologia pode oferecer para quem tem esse tipo de problema? É, e dependendo do diagnóstico, a gente tem detalhamentos específicos para cada doença, né? No caso, a alopecia areata. A gente faz infiltrações com corticórdia no local. Na queda de cabelo genético, existe o aminoxidil, a finasterida para os homens, né? E o transplante de cabelo, que é o que tem de melhor hoje. Já é feito no Piauí, doutor? Já é feito no Piauí, sim. Faz os implantes de microfios, que deixam um aspecto bem natural hoje em dia. Nós temos uma pergunta aí de um telespectador. Vamos ouvir? Eu gostaria de saber se doença de pele é contagiosa. Doença de pele é contagiosa, doutor? Depende, né? É, depende. Existem várias doenças de pele. No caso, essas que a gente estava citando, a psoríase, a dermatícia borreca, não são contagiosas. A queda de cabelo também não é contagiosa. Bom, vamos ouvir então mais uma pergunta aí dos nossos telespectadores. Eu queria saber se caspa aí é uma doença hereditária. É uma boa pergunta. É uma doença hereditária, sim. Porque tem um caráter genético, né? A pessoa tem uma tendência para ter. Aí ela tem o clima, o ambiente, os fatores encadentes, como o estresse. Aí ela vai manifestar a doença. Mas a herança é genética. Não sabia, não. Boa informação, então. Doutor Lauro Rodolfo, nosso entrevistado de hoje, médico dermatologista. Obrigada para vocês que participaram aqui do nosso programa hoje. Me desculpe se não consegui fazer todas as perguntas por causa do nosso tempo. Daqui a pouco, se você quiser rever esse vídeo, a gente vai colocar...